Hoje eu vou contar alguns segredinhos pra vocês, eu fiz uma seleção de perfumes nacionais que não são tão falados assim, mas que são maravilhosos. Vem comigo! Oi gente, tudo bem? Eu amo trazer esse tipo de vídeo pra vocês pra falar de perfumes nacionais que são deliciosos, mas que não são tão comentados assim. Seja no meio da perfumaria, seja aqui no meu canal, então é uma oportunidade de falar de fragrâncias diferentes pra vocês, que eu acho que tem uma qualidade maravilhosa. Fiz essa seleção com muito carinho, espero muito que vocês gostem. Vou começar por um perfume da Al Boticário, de uma das linhas mais vendidas, se não a mais vendida, e eu tô falando do Florata Simple Love. Desde o lançamento eu gostei bastante desse perfume, e ele é um perfume que caiu no gosto de algumas pessoas, ele foi bem aceito, mas eu não vejo ele ser tão falado. Eu acho que ele merecia mais fama, porque é o tipo de perfume coringa pra você ter aí na sua coleção. Ele é um perfume fresco, ele é um chipre moderno, ele tem uma saída frutada, deliciosa, uma mistura maravilhosa de frutas vermelhas, bergamota, toranja, pêssego. Ele tem também a nota de mandarina, então é essa mistura fresca, levemente cítrica, na medida, muito gostosa. À medida que ele vai evoluindo, a gente sente que ele tem uma floralidade branca, leve, sutil, junto com o floral rosado, e a base dele é o que mais me chama atenção. Ele é um perfume chipre, ele segue a estrutura chipre, só que moderna, é um chipre confortável. Ele me lembra um pouco, claro que eles têm grandes diferenças, mas eu acho que se você gosta, por exemplo, do Una Artisan, você tem tudo pra gostar desse daqui. Porque, em relação ao Una Artisan, ele é muito mais leve, ele é muito mais sutil. O Una Artisan já é mais marcante, tem o patchouli mais marcante na base, as notas amadeiradas. Esse aqui, a gente sente que tem a presença amadeirada do patchouli, só que com muito mais leveza, muito mais frescor, eu diria. Tem um toque adocicado, mas não considero esse perfume doce de forma alguma. É chique, é leve, é versátil, é elegante, dia a dia, eu acho que ele merecia sim ser mais falado. Tem um desempenho bem legal, por essa leveza, por essa elegância, ele fixa bem na minha pele. Tem uma média de fixação aí, de umas 6, 7 horas, que eu gosto bastante, fixa bem na roupa. Não é um perfume invasivo, um perfume expansivo, que vai chamar atenção, não. Ele tem uma característica mais rente à pele, mas é um perfume que você se sente bem, confortável, perfumada. Então, só elogios, porque o Florata Simple Love me conquistou. E se você gosta desse tipo de proposta, pode te conquistar também. Perfumão, perfumaço, que quando ele foi lançado, eu não dei muita bola. Deixei o lançamento passar e pensei, não, eu tenho uns queridinhos da linha, não vou pegar esse não. Não me chamou tanta atenção, a louca, né? É um perfume delicioso. Vocês sempre comentavam comigo aí, foi aumentando a minha curiosidade. E eu vi um vídeo da Thaís Nakato, maravilhosa, falando desse perfume, da experiência dela com ele. Eu falei, não, eu preciso conhecer, porque eu quero um perfume assim na minha vida. E eu tô falando do Una Blush da Natura. Esse frasco lindo, já é nesse frasco novo, todo espelhado. E é um perfume que, quando eu conheci, eu falei, não, eu não acredito. Que eu deixei passar o lançamento do Una Blush, porque ele é maravilhoso, fez bastante meu gosto olfativo. Mas já adianto, pra gostar dele, você precisa curtir um perfume doce e bem ambarado na base. A saída dele é bem gostosa, tem uma mistura muito interessante de notas cítricas, bergamota, tem a nota do gengibre. Mas, rapidamente, quem toma conta, quem é a estrela dessa fragrância, é a nota de flor de laranjeira. A mesma flor de laranjeira que eu falo com vocês, que eu sinto no Ilia Flor de Laranjeira. Sinto um pouco também dessas nuances nos perfumes de Jean Paul Gaultier, como o Classic, o Classic Pin Up, que eu tenho aqui na coleção, que tá aqui atrás. Então, se você gosta dessa pegada de perfumes, você tem tudo pra gostar desse daqui. Eu sinto que a Natura trabalhou aqui no Blush e no Ilia Flor de Laranjeira, a mesma flor de laranjeira. Claro que com propostas diferentes. E aqui, a base dele, como eu disse, é cremosa, é adocicada, é um perfume cremoso, envolvente, aquecido. Porque a base dele é composta por baunilha, âmbar e tem a nota de sândalo, que é uma madeira cremosa, que traz uma sensação até mais aquecida pra alguns perfumes. E é exatamente o que acontece com esse perfume aqui. Gruda no osso. Você tá aí à procura, Ju. Eu gosto de perfume que chega chegando, que gruda no osso, que chama atenção, que fixa, que exala. Esse perfume aqui é uma fragrância pra você conhecer. Principalmente se você gosta da nota de flor de laranjeira, que eu acho que é um pré-requisito. Pra gostar dele, tem que gostar de flor de laranjeira e de um perfume ambarado e bem cremoso na base. Gostando disso, se joga, porque é perfumão pra chamar atenção, pra grudar horas e horas e horas, fixar, projetar, chamar atenção. É um perfume que chega chegando mesmo. E eu tenho até que dosar nas borrifadas pra não me incomodar e incomodar o olfato alheio. E é um perfume que em dias frios também fica perfeito. Então fica a dica aí desse perfumão, perfumaço, que apesar de ser maravilhoso, eu não vejo que ele é tão comentado. Então ele merece muito mais fama. A Natura, de vez em quando, traz os perfumes. E se você gostou, se ficou aí na curiosidade, quando tiver a oportunidade, aproveita, porque ele é incrível. E vocês sabem que eu compro todos os meus perfumes nacionais com a Ligia. Natura, o Boticário, o Doravon, todos os nacionais com ela. E eu sempre deixo pra vocês, na descrição do vídeo, a loja dela, da Shopee, o espaço digital da Natura, onde ela libera cupom de 25% pra gente. Pois é, com a Ligia é a certeza do melhor atendimento e do melhor preço. Então tá tudo na descrição pra vocês. E falando em melhor preço, vocês sabem que eu gosto de comprar os meus perfumes no precinho e gosto que vocês economizem também. Então por isso eu vim trazer uma dica pra vocês de uma economia em dobro e é sobre o Cuponomia. Sei que muitos de vocês já conhecem e já aproveitam o Cuponomia. E se você ainda não conhece, não é cadastrado, você precisa conhecer. O Cuponomia é um site onde nós encontramos mais de 2 mil lojas cadastradas, exatamente. Todas essas lojas maravilhosas que a gente já compra, já ama, como Shopee, Americanas, Amazon, o Boticário, Natura, milhares de lojas estão cadastradas no Cuponomia. E lá vocês encontram milhares de cupons de descontos, ou seja, a gente consegue economizar muito mais com o Cuponomia. E além disso, as lojas também disponibilizam cashback, ou seja, a gente recebe parte do nosso dinheiro de volta em cada compra, direto na nossa conta do Cuponomia. E completando 20 reais na sua conta do Cuponomia, você já pode resgatar esse dinheiro direto pra sua conta bancária. Exatamente, é dinheiro de volta no seu bolso. É economia que volta em forma de dinheiro pra você. É maravilhoso, então aproveite. Se cadastra no Cuponomia, no link que tá aqui embaixo no box de informações, garanta 5 reais na sua conta e aproveite as oportunidades do Cuponomia. O próximo é um perfume de uma linha da Eudora que eu não dava tanta bola e ele me surpreendeu. Eu tô falando do Auriem Platine. E por que eu tô falando isso? Eu trouxe o Platine porque é o perfume da linha que até então eu mais me identifiquei. Gostei bastante do cheiro desse perfume, que coincidentemente lembra um pouquinho o perfume da minha vida, que é o 212 Vip Rosé. E eu trouxe ele até mesmo pra ilustrar a linha que eu acho que merece ser mais conhecida. Eu sou um exemplo disso. Eu amo perfumes, amo os perfumes nacionais e demorei bastante pra conhecer a linha. Então não faça como eu, porque é uma linha bem variada. Tem perfumes pra todos os gostos, com propostas diferentes. Perfumes que tem caminhos olfativos variados. Então com certeza dentro da linha você vai encontrar algum que se identifique. Então vale muito a pena conhecer. E esse daqui, ele é frutado, ele é alegre, ele é versátil. Ele é um perfume que lembra comemoração. Ao mesmo tempo que ele lembra festa, comemoração, dá pra ser usado no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. É um perfume que dá pra ser usado em todas as estações. Então é coringa, gostoso, agradável. Tem uma saída muito gostosa, fresquinha, com frutas vermelhas. Várias notas fresquinhas, até levemente cítricas. É um perfume com uma proposta até romântica, rosada. Tem a nota de flor de pêssego também em comum com o Chuan Chuvip Rosé. E tem essa característica na base, fresca, almiscarada. Só que em relação ao Chuan Chuvip Rosé, por exemplo, ele é mais doce. Ele tem aquele segredinho Eudora na base, adocicado, levemente cremoso. Mas sem perder o conforto, sem perder a elegância, sem perder todo esse conforto que o almiscar traz, que é delicioso. Ju, eu vi que ele tem madeiras na base. Então conta aí, ele é amadeirado, é marcante? Não, ele tem as madeiras na base, que estão presentes aqui pra trazer uma certa densidade na base do perfume. Mas o que predomina é o frescor, é a elegância, é o conforto que o almiscar traz, que é muito gostoso. E ele tem um adocicado. O adocicado se combina bem com todo esse conforto. Ele tem também a nota de licor, mas eu não sinto esse perfume licoroso, com aquela sensação mais densa, não. Eu sinto até mesmo uma leve lembrança com o 212 Vip Rosé, porque traz uma sensação até leve de um champanhe, de um perfume que tem uma efervescência na saída, sabe? Então ele fica mais pra essa vibe, não acho que ele seja licoroso. E é pra você que gosta de um perfume alegre, versátil, romântico, elegante, tudo ao mesmo tempo. Gostei demais. Na minha pele, ele teve uma fixação mediana, uma média de 5 horas. Não é também, nossa, um perfume que fixa muito bem. Mas pela fragrância, ele me conquistou. Algumas pessoas disseram que ele fixa muito bem na pele delas, outras já criticaram o desempenho. Então isso varia muito de pele pra pele. É testando mesmo na sua pele pra ver como ele vai se comportar. Mas na minha, eu gostei. Apesar dele não ser aquele exemplo de desempenho maravilhoso, mas ele também não deixou a desejar. Gostei bastante. Ficou aí nessa performance mediana que me agrada também. Um perfume que me fez pagar a língua literalmente, que eu acho que ele merece ser mais famoso também, é o por Blanca Harmony da Avon. Gente, por que ele me fez pagar a língua? Porque vocês sabem que eu tenho uma certa sensibilidade com perfumes frescos, aquáticos. Algumas notas acabam desandando na minha pele. A presença do calônia às vezes me traz uma sensação de ovo que é desagradável, que infelizmente eu sinto em algumas fragrâncias. E aí quando eu conheci esse daqui, eu falei, não, vou levar pra minha coleção pra completar a linha por Blanca, pra conhecer, pra trazer de dicas pro pessoal. E não é que esse perfume é super confortável. Ele é aquático, ele é fresco, mas ele não me incomodou. Então assim, eu criei uma ideia de que ele iria me incomodar, de que não seria pra mim. E eu fiquei super grata, muito feliz, porque ele é delicioso e deu muito certo na minha pele. Tem uma explosão cítrica de bergamota, notas cítricas, cassis, pera. Então ele sai cítrico, suculento, muito gostoso. E ele fica um perfume na base, almiscarado, confortável, macio. Tem notas aquáticas, há flor de lótus pra compor tudo isso. Tem também lírio do vale, peônia, flores bem levinhas. Então ele é um perfume com essa característica leve, refrescante, revigorante, perfeito pra você usar em dias quentes. Ele traz aquela sensação, ele não chega a ser um perfume assabonetado na minha pele, mas ele passa aquela sensação de pessoa que acabou de sair do banho, que acabou de se perfumar, aconchegante. Um perfume que parece que a sua pele cheira a essa fragrância. Então é delicioso. E eu acho que ele merece ser mais conhecido, com certeza. Faz parte aí do meu top 3, pelo menos, da linha Por Blanca. Agradável. Ele chega a ser até elegante. Todo esse frescor, toda essa sensação energizante que ele traz, chega a ser elegante, porque de tão confortável que ele é, ele passa a ser um perfume elegante. Não é também uma bomba. Ele é um perfume mais intimista. Aquela fragrância pra você usar, se sentir bem, perfumada, mas sem incomodar, sem chamar tanta atenção. Um exemplo de frescor, elegância, delicadeza. Gosto demais. O preço desse perfume é sensacional. Da última vez que eu vi na loja da Lidia, eu quase caí pra trás, gente. Porque o preço é incrível. E com ela, né? O preço fica ainda melhor. Então vale muito a pena. Um perfume coringa versátil. Ele não tem, como eu disse pra vocês, uma performance tão grande. Então aquela fragrância pra você usar de pós-banho, pra você ficar em casa, pra você fazer uma coisa rápida na rua, por exemplo, vai a um supermercado ou vai resolver alguma coisa rapidinha na rua. Mas também não é aquela performance de se jogar fora não, tá? Ele fixa uma média de 4 horas e meia na minha pele, o que eu gosto bastante. Fixa um pouquinho mais na roupa. Então não é aquele também que você passou e sumiu na mesma hora. Ele fica um tempinho com vocês e traz essa sensação fresca e de aconchego que eu amo. Amei trazer pra vocês essa seleção de perfumes nacionais que eu acho que merecem ser mais conhecidos, que são maravilhosos. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero saber de você, se você conhece esses perfumes, quais são as suas opiniões. E me conta também aqueles perfumes nacionais que você conhece, que você não vê tantos comentários por aí, mas que você acha que eles deveriam ser muito mais falados. Deixa nos comentários que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Deus abençoe todos vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.